A luta que deveria sair em agosto, que foi cancelada, aconteceu sábado na luta principal do UFC Vegas 62. Foi uma guerra, mano. As duas ficaram o tempo todo literalmente na luta. A brasileira Viviane Araújo sempre pra frente da mexicana, sem medo, na postura. As duas lutadoras são muito agressivas e cada uma dentro do seu estilo. A Alexa Grasso com um boxe muito fino, um dos melhores da divisão, com combinações eficientes, muito volume de golpes. E a Viviane Araújo, muito veloz e com a mão mais pesada, tem o jiu-jitsu como seu diferencial. Mas se as duas lutadoras são muito boas, cada um dentro do seu estilo, como é que a mexicana venceu por decisão unânime? Foram meros detalhes, meu caro. E são esses detalhes que nós vamos olhar de perto aqui depois da vinheta. Vai! O objetivo da Viviane Araújo, na parte de luta em pé, era focar em desferir bastante jabs pra não deixar a mexicana muito à vontade, que é bem habilidosa no boxe. Essa tática era claramente instruída pelo seu treinador durante todo o combate. Mas acabou que a própria Alexa Grasso é a que conseguiu impor o seu jogo de jabs. E nós temos alguns pontos pra analisar sobre isso. Veja, quem estava caçando o adversário na maior parte da luta era a Vivi. Ou seja, sempre buscando se aproximar pra colocar seus golpes. Mas nessa percepção de distância ideal, a Grasso estava mais afiada. Quando a Vivi se aproximava na distância correta pra bater, a mexicana conseguia bater primeiro. E isso aconteceu principalmente no decorrer dos três primeiros rounds. E deu pra perceber que a Vivi estava muito treinada, estava no gás. Foi a primeira luta de cinco rounds dela, também da Grasso. As duas estavam super bem preparadas. Viviane também estava forte, estava ouvindo seus treinadores. Mas me deu a impressão que ela estava um pouco presa, um pouco travada nesses golpes. Ela sabia o que tinha que fazer, queria fazer, mas parecia que o golpe não estava saindo na hora certa. E tem um segundo ponto que contribuiu pra isso. Olha que interessante. Assim que a Viviane se aproxima pra bater, a Grasso dá um sobrepasso à frente com a perna esquerda, alargando sua base, com isso diminuindo sutilmente a distância. E essa diminuição da distância dá uma segurança maior pra Grasso de que o golpe vai chegar. Inclusive, a mexicana poderia começar o movimento do golpe até antes mesmo das duas estarem na distância ideal. Com certeza, esse detalhe contribuiu bastante pro golpe da mexicana chegar primeiro. Um outro ponto aqui pra analisar é que quando os golpes saiam ao mesmo tempo, a mexicana ainda levava vantagem por causa do seu movimento de cabeça. Essa habilidade de esquiva também dá a Grasso a confiança de jogar na média distância. Nesse lance, as duas batem junto, mas a Vivi se aproxima com a cabeça em linha e a mexicana tira a cabeça pra esquerda antes de bater. Aí tem uma outra característica que também favorece a mexicana, é que mesmo quando ela não mexe a cabeça no momento do golpe, ela consegue esconder muito bem seu queixo. E ela faz isso com uma combinação de dois fatores. Primeiro que quando ela dá esse sobrepasso pra frente, automaticamente ela baixa o seu centro de gravidade e isso lhe dá mais equilíbrio. E segundo que com o corpo mais baixo, o queixo já sai da linha de ataque da Vivi e pra proteger ainda mais, a Grasso cola o queixo no peito. Assim a mexicana deixa praticamente só a testa pra ser atingida. Porque a gente tem que saber o seguinte, o bom mesmo é não tomar golpe em qualquer área da cabeça. Mas se não tiver jeito, então que seja na testa. Porque a parte escamosa do nosso osso frontal, segundo testes científicos, é capaz de receber uma força quatro vezes maior do que as outras partes da face. Então com essa lavinha fininha do MMA, quem acaba correndo o maior risco é quem ataca e atinge o golpe na testa. E aí no segundo round, quando a Vivi começa a pressionar ainda mais para passar dessa primeira linha de defesa da mexicana, que seria esse primeiro jab, a ideia é que passando dessa primeira resposta, o caminho poderia estar mais livre pra Vivi colocar os seus golpes ou entrar em queda. Mas acontece que a americana começa a acelerar junto. Ou ela responde desferindo golpes de encontro, mesmo andando pra trás, ou ela acelera o passo na movimentação, não deixando a Vivi chegar com tranquilidade. E aí a gente pode ver como a brasileira Vivi Araújo é alto nível. Com a mexicana tinhosa se movimentando e respondendo tudo, a Vivi ainda consegue arrancar vários golpes dignos de quadro. Olha essa esquiva aqui, por exemplo. Ela sai pra esquerda, baixa apenas o tronco, flexionando as pernas, e volta encaixando um lindo gancho na cintura da mexicana. Já no momento seguinte, ela finta um jab em cima, tira a cabeça e coloca um jab embaixo. Ou seja, nesse momento do segundo round, a Vivi parece que entrou no fluxo. Depois de dois lances onde ela achou o tempo perfeito, o terceiro movimento seguiu o mesmo time, só que agora foi pra levar a adversária pra sua especialidade, que é o jiu-jitsu. E aqui eu aproveito pra destacar a grande qualidade da mexicana, e o quanto essa luta exigiu muito da capacidade da Viviane. Porque veja só, pra Vivi conseguir derrubar a mexicana com essa facilidade, digamos assim, ela precisou construir esse momento com dois lances anteriores, com muita técnica e concentração, fazendo a mexicana perder dois ataques seguidos, obrigando a graça a caminhar pra frente, e assim conseguir aplicar a queda. Qualquer coisa menor que a perfeição nos ataques da Vivi Araújo não era o suficiente pra colocar o seu jogo de colocar a adversária pra baixo. Eu vi até algumas pessoas reclamando, pô, Vivi não trabalhou muito no seu grappling, que seria o caminho pra vitória, só que isso não foi por falta de vontade ou tentativa. Como a própria mexicana falou após a luta, ela treinou demais pra esse combate, porque ela sabia que a Araújo iria buscar colocar a mexicana pro chão. E esse treino não só funcionou pra defender a maioria das tentativas de queda, mas também pra levantar o mais rápido possível quando fosse derrubada. Veja que quando a mexicana é derrubada, ela trabalha a defesa com calma, até sentir o momento certo pra explodir e levantar. E essa calma na defesa foi importante pra ela não se desgastar, porque quando ela levantou, quando ela voltou em pé, ela conseguiu acelerar ainda mais. Enquanto a Araújo precisou usar essa levantada pra dar uma respirada, a Graço fez o contrário, acelerou e conseguiu equilibrar esse round nos pontos. A gente sabe que a mexicana venceu a luta num jogo defensivo, né? Andando pra trás e pros lados, e desferindo golpes no tempo certo. Agora, nos poucos momentos que esses papéis se invertiam, quando a mexicana andava pra frente e a Vivi ficava na segurança, a brasileira também encaixou excelentes golpes, além de conseguir levar a adversária para o chão com mais facilidade. Então a gente poderia pensar, pô, certo então seria a Vivi adotar essa postura defensiva, não é mesmo? Eu acredito que não. Por quê? Porque dessa maneira, se a brasileira não andasse pra frente, não pressionasse, a Graço iria atacar só quando fosse conveniente, sem se expor na distância, e com isso a Vivi teria ainda menos possibilidades, oportunidades pra colocar a luta no chão. A Vivi precisava pressionar pra arrancar uma resposta da mexicana e aí sim conseguir fazer o jogo. Isso funcionou perfeitamente no segundo round, porém a mexicana foi se adaptando e aí ficou cada vez mais difícil. Um recurso que estava funcionando muito bem, porém não muito utilizado na luta, foi o chute da brasileira. Até porque pra soltar os chutes, a gente não precisa de uma distância tão perto, né? E consequentemente não se expõe no boxe. E a Vivi conectou ótimos golpes de mão quando colocava o chute primeiro. Mas nesse combate tudo funcionou extremamente bem pra Alexa Graço e ela acabou vencendo na decisão unânime dos juízes. Mas eu acredito que foi uma luta que valorizou as duas atletas, tanto a brasileira como a mexicana. E aí a mexicana está agora com uma sequência de quatro vitórias seguidas na divisão do peso moscas e com certeza dá um passo importante aí na categoria. É isso turma, análise pra conta. Se você gostou, vote no like e se inscreva no canal do UFC Brasil. Se inscreva também no meu canal, Vitor Miranda Underline UFC porque a partir dessa semana eu volto com tudo pro meu canal e eu vou postar bastante vídeos de prévias dos eventos que vão acontecer como forma aí de aquecimento e a gente assistir as lutas mais preparado ainda. Feito! Beijo e até o próximo vídeo. Osss!